O lead chegou, o contato chegou. E agora, como transformar este lead, este contato, em um contrato, em uma venda? Prazer, meu nome é Danilo, sou gestor da agência Mazoquim e hoje nós iremos falar especificamente sobre leads, como converter estes leads em novos clientes. Eu vou começar falando sobre os tópicos que nós iremos abordar. Depois que um lead chega, nós temos que levar em consideração o tempo que nós vamos demorar pra engajar com esse lead, que nós vamos demorar pra lhe responder, o meio de comunicação ao qual nós vamos nos comunicar, o canal de comunicação que nós vamos nos comunicar com este contato, qual é a atenção que nós vamos ofertar pra este contato e nós teremos que identificar, associar, na verdade, a nossa solução junto àquilo que o público, ele deseja consumir mediante as nossas soluções. Então, são esses quatro pontos que nós estaremos abordando ao longo deste vídeo, que lhe fará com que você possa sair de um estado em que tenha grandes dificuldades de converter lead em venda a um estado em que seja natural você conseguir converter lead em venda e, inclusive, identificar também o que é um lead relevante ou não relevante para você e conseguir qualificar esse lead ao decorrer do tempo. Primeiro ponto, quando o lead chega para nós, o lead que vem de Facebook, de Google, Instagram, enfim, que vem de mídias da internet, vem de marketing e tal, este lead, ele está aquecido a partir do momento em que ele preencheu um formulário, a partir do momento em que ele lhe chamou um WhatsApp. Mas a cada momento em que você, a cada minuto, hora que você demora pra engajar com essa pessoa, ou que você demora pra responder esse lead, pra entrar em comunicação com ele, esse lead, ele tende a ir esfriando. Então, esse vídeo, ele vai passar uma série de dicas pra você. A primeira dica que eu dou é, esteja sempre atento, e peça pro seu time comercial, caso você o tenha, estar sempre atento ao meio de comunicação em que esses leads, eles chegam, pra dar rápidos feedbacks. Então, se é pelo WhatsApp, esteja online, esteja no seu WhatsApp, pra que você possa atender de forma rápida estes contatos. Lembrando, a cada hora que se passa, você então tende a ter um lead mais frio. Necessariamente, toda vez que um contato, ele chega pra você, você precisará de seguir um fluxo comercial. Esse fluxo comercial, você precisa estabelecer antes de ativar uma campanha. Então, internamente, você tem que criar uma espécie de um script, você tem que criar um início, meio e fim. Do momento que aquele lead, ele chega pra você, qual é a saldação que você terá, a abordagem inicial, como que você vai sondar pra poder entender as necessidades daquele lead, daquele contato, e como que você vai fazer a associação entre aquilo que ele está precisando, com aquilo que você oferta, e qual é o momento de precificar e o momento de chamar pra ação, pra ele poder comprar de você, e o momento de você, após chamar ele pra ação pra poder comprar de você, de aumentar a necessidade dele de compra, associado a um bônus, se ele fechar em tal data, associado a alguma vantagem que ele terá, no momento em que ele assinar o contrato, que ele disser sim, enfim, em que ele efetuar o pagamento. É um fluxo comercial. Esse fluxo comercial, eu não peço pra que você pare tudo, e faça um mega planejamento, mas você precisa de definir, qual será a minha saldação, como que eu vou, engajar aquilo que eu oferto com as necessidades do meu cliente, e qual é a abordagem de venda. Perfeito? Então, necessariamente, esse fluxo comercial precisa de ser feito. Existiria um vídeo só pra isso, só pra nós podermos falar sobre esse fluxo comercial, mas este não é o intuito deste vídeo atual. Então, o que nós vamos fazer? Nós iremos, num próximo vídeo, falar somente sobre fluxo comercial, e eu coloquei lá no blog, eu fiz um artigo, dando algumas dicas de como que nós podemos fazer esse fluxo comercial, e o link tá aqui na descrição deste vídeo. O que mais que nós podemos falar, ainda é o que tange ao tempo de resposta, e esse processo, esse engajamento. Um ponto muito importante no engajamento, durante o processo que você está conversando com o prospecto, ele presta muito atenção nisso, é no teu linguajar, então, imagina que você esteja conversando via áudio, pelo WhatsApp, a forma como você fala, o que você fala, o tempo que você demora, pra poder falar, isso vai fazer com que você tenha autoridade, se aproxime de uma venda, ou lhe distancie dessa venda. Você tem que respeitar muito o público que você trabalha. Então, imagina que você trabalhe com um público que gosta de falar na gíria, teoricamente, fala errado, você deve se adaptar ao seu público, mas se adaptar ao seu público, a sua vestimenta, o seu linguajar, não significa, por exemplo, que você vai escrever errado, ou falar errado. Até uma ou outra gíria, você pode até falar, pra fazer com que o teu público, ele se sinta pertencente à sua causa, ao teu negócio, enfim, você vai se adaptar, ter uma multilinguagem, uma multiescrita, mas, é fundamental que você tenha um equilíbrio entre a sensação de pertencimento que você vai trazer para o teu público, e a imagem que você tem transmitido dos seus produtos, das suas soluções, dos seus serviços, perfeito? Se você atende presencialmente, exemplo, você gera um lead através do Google, só que para você realmente fazer a venda, você precisa de atrair essa pessoa para o seu escritório, é importantíssimo que você leve em consideração, conforme eu disse anteriormente, a sua vestimenta, o teu hálito, o perfume que está exalando do seu corpo, isso para dar toda a diferença entre você conseguir converter um contato em cliente, ou não converter este contato. Eu, Danilo, particularmente, toda vez que eu vou buscar alguma solução para poder comprar ainda na minha vida pessoal, ou até empresarial, geralmente é pela internet que eu faço as prospecções. E quando você começa a conversar com uma pessoa, você, eu já consigo mapear se realmente aquela empresa vai me satisfazer ou não. Pelo linguajar dela, pelo tempo que ela demora para poder me dar um feedback, o formato também, por vezes em que ela precifica e que ela me passa um orçamento, inclusive nós vamos falar isso um pouco mais à frente, mas nesse primeiro momento, o que eu quero que você, fazendo um resumo de tudo que até então eu falei por aqui, é, não demore para responder, tenha um fluxo claro desenhado, comercial, no início, meio e fim. Cuidado com a sua escrita, cuidado com a sua fala, faça com que o teu público tenha pertencimento junto às suas soluções, mas sem deixar de fazer com que você possa ter um posicionamento contrário, como falando errado, escrevendo errado, e assim por diante. São pontos muito importantes. é o que vai trazer a autoridade ou tirar a sua autoridade, tá? Você identificar também, hoje os engajamentos, muitos são pelo WhatsApp, muitos são pelo WhatsApp, ou pelo Messenger, no Facebook, direct, mas vamos falar do WhatsApp especificamente. Às vezes o teu cliente, o teu prospecto, ele foi lá e te chamou no WhatsApp para poder pedir mais informações sobre aquela solução, e aí você escreveu para ele, olá Danilo, tudo bem? Fico muito feliz que você tenha entrado em contato conosco, claro que nós ofertamos XPTO, sim. Eu gostaria de entender XPTO. Você foi lá e fez a salvação inicial. E essa pessoa vai enviar um áudio para você. Se ela enviar um áudio para você, você tem que sacar que, talvez ela queira também conversar contigo por áudio, você envia um áudio para ela também. Se ela só enviou a escrita, você vai só ficar na escrita? Não. A minha dica é, envia um áudio também, porque o áudio, ele gera autoridade, o áudio, ele te aproxima mais do cliente. Isso para atendimento online, atendimento à distância. E você precisa, como ele não está ali fisicamente contigo, então você precisa de trazer esse pertencimento para ele, você precisa de trazer esse calor humano para ele. O áudio, ele é muito mais acalorado do que mensagem textual. Entretanto, você enviou um áudio e a pessoa continua escrevendo textualmente, talvez seja melhor você voltar para o texto. Então, essa sensibilidade, você tem que ter. Se você também for uma pessoa que tenha dificuldade em se expressar através de áudio, é uma problemática que você vai ter que construir, vai ter que trabalhar para você poder melhorar ao longo do tempo, mas, se você tiver grandes dificuldades, inicialmente, em falar por áudio, então, minha indicação é você não envia áudio, tá? Porque você vai desconstruir todo e qualquer tipo de autoridade que você poderia ter para poder fazer o fechamento. Então, só nesse primeiro etapa, nesse primeiro momento, eu já dei algumas dicas que você deve anotar e deve começar a praticar que pode ter absoluta certeza. Vai fazer toda a diferença para que você possa converter leads em novos clientes. Eu estou passando, aqui eu estou com um teclado wireless, eu estou passando slides, eu vou deixar algumas disponíveis também esses slides, aonde eu consigo aqui me concentrar e me nortear sobre tudo aquilo que eu tenho para falar para você são bastante poucos a serem levados em consideração. Então, o segundo ponto é, o primeiro eu falei sobre não demorar para responder e aí teve uma série de questões envolvidas nesse tema. O segundo é, respeite o meio de comunicação ao qual o seu cliente quer utilizar. Então, o meio de comunicação ao qual o seu cliente quer utilizar é muito importante que você respeite, ou seja, se ele quer conversar com o WhatsApp, que seja do WhatsApp, se ele quer conversar contigo através de uma reunião remota via Skype, um hangout, que seja, se ele quer ir presencialmente na sua empresa, que seja, que vá presencialmente. Então, você tem que condicionar o seu público, as pessoas, a fazerem com que o contato com você seja totalmente cômodo para ela, tá? contudo, nós temos que tomar algumas precauções, nós temos que tomar alguns cuidados quando nós tratamos desse assunto que é por onde nós vamos nos comunicar com os nossos clientes. Vamos imaginar que você, puxa, eu não gosto de conversar no WhatsApp, eu não gosto de conversar por mail, ou seja, eu não gosto de conversar por direct, eu gosto mesmo de conversar por e-mail, eu gostaria de conversar por e-mail. contudo, se o teu público, ele não gosta, ele não quer utilizar o e-mail, talvez não seja relevante para você. Os canais de comunicação, os canais de contato, eles têm características específicas. Lembra que eu falei um tempo atrás que você precisa de acalorar o seu engajamento, você precisa de fazer com que o teu público, ele se sinta pertencente a aquele lead que chegou para você, ele tenha uma afinidade contínua para que você consiga, então, realizar a venda para ele, ele precisa te trazer essa autoridade. Quando você utiliza e-mails muito frios, como, por exemplo, o e-mail, apenas textual, então você não consegue acalorar o engajamento da conversa, então você tem uma dificuldade maior de transmitir uma informação. Se você, por exemplo, vai vender, vamos lá, exemplo, do próprio marketing digital. O marketing digital não é tão simples de você explicar para uma pessoa, vamos falar sobre mídia programática, por exemplo. Tem uma série de situações, de palavras técnicas que é difícil você explicar isso por e-mail quando a pessoa não tem o mínimo conhecimento. Então, uma reunião online, áudios pelo WhatsApp, são mais fáceis para que você consiga explicar isso ou entender, até porque o nosso prospecto ele só vai comprar se ele entender aquilo que nós estamos falando, se ele não entender o que nós estamos falando, ele não compra. Eu não compro aquilo que eu não conheço. Você compra aquilo que você não conhece? Acredito que você não vai comprar aquilo que você não conheça. então, este é um ponto muito importante direcionar ou melhor, indicar canais em que você vai deixar disponível todos os canais que você ocorre não poderem entrar em contato contigo, mas nós temos como dever, e aí você como empreendedor e talvez que esteja criando uma campanha ou você que contratou uma agência, contratou um profissional, de ter a obrigação de compreender qual é o momento, como que chega o seu contato, como que chega também o lead para você, para que nós possamos entender quais canais são melhores de engajamento. Eu dei um exemplo falando sobre produtos e serviços que são mais difíceis de serem explicados, que aí você precisa de trazer para um WhatsApp, você precisa de trazer para um Hangout, uma reunião online, uma reunião presencial, para que a pessoa possa entender e possa comprar. Existem outros exemplos importantes que direcionam o meu produto a outros canais de comunicação. Vou dar exemplo. Imagina áreas em que o consumo seja muito rápido. A pessoa, ela entra em contato, o prospecto, ele entra em contato e rapidamente ele fecha. Exemplos, vai, locação, ou melhor, a pessoa precisa de uma ambulância para poder fazer a locomoção de um paciente. então, ela pesquisa lá no Google ambulância, ambulância 24 horas ou locomoção de paciente com ambulância, algo nesse sentido, ela não conta lá o resultado de pesquisa, automaticamente, ela quer já entrar em contato com a empresa para poder saber qual é o valor da locomoção para ela poder já fazer a contratação. Ela não pode ficar, ela não quer, na verdade, preencher um formulário de contato para que você receba esse formulário de contato depois de alguns dias você vai responder ou depois de algumas horas. É fundamental ela já ter a resposta na hora. Então, você condicionar na sua landing page, na sua página de mais informações, que ela entre montada contigo pelo WhatsApp, que é uma comunicação simultânea, ou que ela tenha rapidamente o número de telefone para que ela possa ligar para você cair na sua central ou se você é pequenininho no seu próprio celular mesmo, para que então ela possa conversar com você e você fazer um processo de venda, é fundamental para que você consiga vender. Tem diversas áreas na agência que são áreas que nós trabalhamos para clientes que são imediatistas. O prospecto, ele pesquisa, ele entra em contato e ele já fecha ou não fecha, ele vai ter uma decisão na hora. E se você aloca tráfego, coloca para conversar com ele por um canal que você vai, por vezes, demorar para poder visualizar, um outro exemplo aqui. Eu coloquei o telefone fixo da minha empresa, só que na minha empresa só tem eu e eu saio para poder fazer entrega, eu saio para fazer as demandas. Vai adiantar você ter colocado o seu telefone fixo? Porque quando a pessoa ligar, você não vai atender, mesmo que fique gravado ao longo dela para você ligar depois. Se é uma área imediativa, ele não vai esperar você depois entrar em contato com ele. Automaticamente, você não atendeu, ele já vai ligar para outro e vai fechar com outro. Então, se a tua área de ocupação é imediatista, o usuário, o prospecto, ele toma a decisão na hora, fechado ou não fechado, é fundamental que você direcione para um meio de comunicação em que seja rápido, simultâneo, assim como o telefone, mas que você esteja disponível para fazer o atendimento na hora, porque senão você vai perder venda com toda certeza por experiência até de clientes da própria Masuquim. Isso já aconteceu, já foi relatado. E aí sim, eu falo para você, existe total possibilidade de você direcionar qual o canal que o seu prospecto ele conversará com você. Cada área de atuação, isso eu noto muito dentro da agência, já tem suas características por onde os clientes preferem entrar em contato. Entretanto, imagina que eles prefiam entrar em contato muito por telefone. Entretanto, nós, como agência, como consultores de marketing, nós conseguimos criar um fluxo entre o termo de pesquisa, o anúncio, principalmente a página que essa pessoa vai acessar, direcionando ou condicionando que ela nos encontre por um outro canal. Imagina que não é pelo número fixo, mas sim é pelo WhatsApp. Então nós conseguimos fazer com que isso aconteça através de alguns gatilhos que nós vamos ativando. Bom, os principais canais de contato que nós temos que existem são e-mail, WhatsApp, telefone fixo, reunião online, reunião presencial e, por vezes, durante a jornada de compra de um consumidor, ele utiliza todos esses canais ou alguns desses canais. Por vezes, você, o usuário, o lead, chegou por e-mail, você vai pegar aquele e-mail, vai olhar que ele colocou lá no WhatsApp e vai adicionar a pessoa no WhatsApp. Inclusive, essa é uma dica também que eu lhe dou. Chegou um contato para você por e-mail, responda a este e-mail e já adiciona essa pessoa no WhatsApp. Né, Danilo? Ela pediu através do formulário de contato, chegou no e-mail. Não é melhor ela conversar por e-mail, então? Não, não. eu, Danilo, por exemplo, se hoje eu pedir mais informações sobre algum produto ou algum serviço, se eu colocar o meu e-mail pessoal ou não, danilo.mazoquim.com.br, eu verei este e-mail a cada cinco ou seis dias que eu acesso só para poder ir lá e ir ocupando a caixa de entrada. Então, eu não tenho muito acesso no meu e-mail, mas no meu WhatsApp eu estou o tempo todo. Então, é fundamental que você já leve ou vá atrás desse teu cliente, desse teu prospecto, aonde ele estiver. Se ele colocou o Skype no formulário, vai no Skype. Se ele colocou a página oficial dele do Facebook, vai na página oficial dele do Facebook. É muito importante que você consiga conversar com o seu prospecto. Não pense que se o cliente quiser, ele vai atrás de mim. Ele pediu mais informações, agora se realmente ele tiver vontade, se realmente ele quiser fechar comigo, então ele vai atrás. É o princípio do fracasso, você pensar desse jeito. independente da situação, ofereça atenção. Nós seres humanos somos sedentos por atenção, nós queremos atenção, se você observar, nós gostamos muito de falar de nós mesmos, né? Isso é normal. Entretanto, quando nós vamos fazer uma venda, é fundamental que você deixe o cliente falar. então se hoje eu fosse vender pra você, o mesmo passo que eu teria depois da minha saudação e pedir pra você falar mais sobre o teu negócio, pra verificar como que eu posso lhe ajudar, eu iria deixar você falar. Porque a partir do momento que você estiver falando, você, eu estou dando atenção pra você que talvez poucas pessoas lhe dêem, então eu já ganho um crédito com isso, eu consigo gerar afinidade, conforme você vai falando, eu vou associando os seus problemas junto às minhas soluções, que eu vou falando pouco, eu vou falando pouco, você vai falar 99% do tempo, eu vou falar 1% do tempo, e todas as vezes que eu falar, eu vou associando a tua dor com algum benefício que a minha solução ela possua. E a partir do momento que você deixou o prospecto falar, a partir do momento que eu deixei você falar, eu vou ter um arsenal de problemas que você vai ter passado pra mim, ou em outras hipóteses, um arsenal de informações que você dispôs a mim, quando, por exemplo, nesse caso aqui, quanto ao seu negócio, qual é a maturidade do teu negócio, o momento dele, se você já investe em marketing ou não, quais mídias de marketing você investe, se você investe em outra agência, o que você pensa nessa outra agência, então eu tenho um arsenal de informações que eu vou usar daqui a pouco, esse arsenal de informações, para fazer você virar um cliente da Masukin, fazer você virar um cliente da agência, você que está assistindo esse vídeo e quer aprender a converter lead em cliente, você tem que ter essa premissa, no momento em que você estiver conversando com um contato, com um lead, deixa ele falar, deixa ele falar, você vai ter esse arsenal, essa grande quantidade de informações que vai lhe ajudar no processo de fechamento, e nunca nos vai falar assim, coisa que eu vejo muito, minha empresa é a melhor, o meu preço é o melhor, eu sou o melhor, nunca desse jeito, mas tudo isso que eu disse agora, eu sou o melhor, minha empresa é a melhor, minha solução é a que vai atender a sua problemática, que vai ser a nossa problemática, isso o cliente tem que, por conta própria, definir, por conta própria, decidir, você não vai falar isso explicitamente, mas implicitamente você vai dizendo isso, nessas poucas interações que você terá durante o engajamento com o teu cliente, mas não digo, por onde esse engajamento, independente de onde você esteja conversando com ele, claro que isso é muito mais difícil, você vê por e-mail, por exemplo, por isso que trazer o seu prospecto para canais, em que você possa acalorar a conversa, conforme eu disse anteriormente, é a melhor das situações, porque você consegue ter uma conversa simultânea com ele, conforme eu disse anteriormente, é isso, mas nesse ponto é, ofereça atenção ao seu cliente, fale 1% do tempo, deixe ele falar 99% do tempo, escute o que ele está dizendo, nunca fale mal de uma outra solução, mesmo que talvez o cliente, vamos imaginar que você é um cliente da Masoquim, e a pessoa tem uma loja virtual, e ela investiu lá 5 mil reais em marketing, e desses 5 mil retornou só 500, foi um resultado muito ruim, entretanto, você vai, não vai falar mal daquele profissional, não vai falar mal daquela agência, vai falar, não, eu compreendo, sim, não foi um resultado plausível, não foi um resultado que seja um resultado relevante para nós, mas eu tenho certeza que se nós fizermos isso, aquilo, aquilo, outro, nós vamos conseguir reverter esse quadro para você, mas jamais falar assim, ah não, é porque realmente tem profissionais, ou melhor, tem pessoas que não tem muito conhecimento, fica falando de marketing, de marketing digital, mas não sabe de nada, aqui é diferente, aqui nós temos diversos consultores certificados, graduados, não, não, nada disso, nada disso, tá, resumindo nesse ponto, dê atenção, escute o teu cliente, não fale mal de sua concorrência, e com certeza você terá uma série de informações, vai agregar, vai gerar afinidade, e vai gerar a autoridade necessária para que no final você possa converter esse lead em um novo cliente. O que mais? Entenda seu público e oferte o orçamento no tempo e da forma correta. O que que isso quer dizer? Você tem, ou melhor, todos nós, como consumidores, nós temos uma jornada de compra, e nós temos que respeitar a jornada de compra do nosso consumidor. Então, vamos imaginar que você trabalhe com um público em que ele entra em contato com você e ele já tome a decisão, conforme você ter anteriormente, vou comprar ou não vou comprar. Tudo que eu disse anteriormente é válido para esse público que errar o gatilho, que compra ou não compra, é válido. Você tem que ter um processo comercial, você tem que gerar afinidade, etc, 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 mas você tem que ter sensibilidade de que a pessoa, não adianta você querer ficar falando com ela sobre a vida dela, sobre também como começou o teu negócio, as tuas soluções, etc, etc, alongar, prolongar aquela conversa. Se aquela pessoa já vem com uma necessidade muito grande de fechamento ou não, de tomar uma decisão, então esse fluxo comercial de início, meio e fim tem que ser muito rápido, tá? Por exemplo, eu vou alugar uma caçamba, eu vou ligar para a empresa que aluga caçamba e falar, olha, eu preciso de uma caçamba aqui em Guarulhos, na rua tal, no número tal, por sete dias, qual é o valor? Você não precisa de mim responder assim, são 500 reais. Você pode responder, olá, tudo bem? Qual é o seu nome? Eu falo, Danilo, ah, Danilo, é um prazer estar falando com você. Danilo, você falou que é Guarulhos, né, na rua tal, fica perto de XPTO. Aí o Danilo fala, sim, fica perto. Aí você já gerou algum tipo de relacionamento, tá? Maravilha. Nós, geralmente, alugamos muito caçamba para esse local. Opa, você já começou a gerar aprovação social, que tem muitas pessoas aqui em volta que alugam as caçambas. E aí você vai falar, porque a sua região é um valor bem tranquilo, viu? Como nós temos muitos clientes, são apenas 500 reais. Observe que eu não pati os 500 reais por vez, mas eu fiz um processo curto e rápido para chegar aos 500 reais. Você vai falar, faz sentido, pode trazer, ou não faz sentido, é melhor você não trazer. Então, entender a jornada de compra do nosso cliente é muito importante. Já tem áreas que é mais demorado. Já tem áreas em que, entre o prospecto pedir mais informações e ele fechar, leva um tempo razoável. Quanto tempo, Danilo? Não tem uma quantidade exata, depende da área. No marketing mesmo, no marketing digital, o cliente pedir mais informações e fechar, geralmente, é entre duas semanas a três semanas. Porque ele não vai pedir mais informações só para você. Ele vai pedir mais informações para você, para o outro, para o outro. Ele vai verificar financeiramente se ele tem disponibilidade, ele tem dificuldade em saber se realmente aquele investimento é um investimento ou é um gasto. Ele tem medo de não investir na mídia correta, na empresa correta, no profissional correto, se é o tempo realmente dele fazer esse investimento, no que é que ele faz investimento, se é para um produto específico, se são para vários produtos. Ele tem várias dúvidas. Em toda área que você tenha várias dúvidas a serem sanadas, diversas variáveis a serem cumpridas, a serem satisfeitas, você vai ter uma jornada maior nesse tempo de compra. Então, entre o primeiro contato e o fechamento ou não, você precisa de ir engajando com esse público, você precisa de engajar com esse lead, mandar uma novidade, conversar com ele, perguntar se ele já conseguiu alguma solução ou se ele tem alguma dúvida. Você precisa de manter o aquecido, você vai encontrar uma forma de manter esse lead aquecido. O que nós fazemos na Masoquim, nós temos um e-mail marketing onde nós disparamos semanalmente as novidades que nós temos no nosso canal do YouTube, no nosso blog. Se você ainda não é inscrito, provavelmente você ainda não acessou alguma plataforma que te impactou para você poder captar o seu contato e nós dispararmos para você essa newsletter. Mas para que nós possamos manter contato com aqueles leads, mantendo-os aquecidos. Nós temos também o canal do WhatsApp, que nós vamos enviando também mensagens, novidades, semanalmente. Assim também como o consultor. imagina que você conversou com o consultor X da agência. Aquele consultor tem a obrigação de ir conversando com você até para poder gerar um para um. Para ele poder, ele sabe realmente que ele conversou contigo, então ele entende a sua necessidade e ele vai perguntando, ele vai mostrando uma imagem, ele vai te trazendo mais informações. Então, quando você tem uma área em que a jornada de compra seja maior, entre o início, o contato e o fechamento e a assinatura do contrato, você precisa de manter esse lead aquecido e aumentando cada vez mais a necessidade dele, mostrando o que outras pessoas estão fazendo, estão comprando e você está ficando para trás. É muito importante que você faça isso. E o tempo, ele não existe uma limitação, não existe uma definição para todos. Por quê? Conforme eu disse, no marketing, geralmente o tempo de fechamento é de 15 dias, duas semanas, pode prolongar isso um pouco mais, é diferente, por exemplo, quando você vai vender um carro. Quando você vai vender um carro, por vezes você tem um tempo maior ainda de trabalho, da jornada de compra. A jornada de compra é mais demorada. Você vai vender uma casa de alto padrão mais demorada no processo entre você conseguir ter o primeiro contato, o engajamento inicial e ter o fechamento. Então, respeitar essa jornada de compra é muito importante manter o cliente aquecido para que realmente ele possa optar por você e possa contratar o seu serviço, comprar o seu produto. No momento da necessidade, você sempre vai ter que compreender qual é o tamanho dessa jornada de compra. Se é uma semana, se é um dia, se é na primeira hora de conversa, se é em um ano, se são em X meses, sempre você vai ter que compreender, respeitar esse tempo e ir aquecendo o teu público para que ele possa comprar de você. no momento que ele estiver pronto para tomar a decisão de compra, ele tem que optar por você. Então, sempre mostre que, olha, esse fulano aqui comprou, olha como ele está satisfeito. Envie informações, mantenha o aquecido. É sempre fundamental que você mantenha o seu prospecto aquecido para que ele possa consumir os teus serviços, os teus produtos, enfim, optar por você. Se você trabalha com planos, se você trabalha, por exemplo, olha, eu tenho o plano A, o plano B, e o plano C. Primeiro, nomeie da forma correta esses planos, o nome que você dá para o plano, ele automaticamente, inconscientemente, ele já mostra para o seu consumidor quais são os melhores e quais faz mais sentido para ele. Exemplo, você colocar um plano chamado ouro, prata e bronze. Opa, eu só gosto de ouro, eu não gosto nada de bronze, eu não gosto nada que é mais ou menos, eu quero o melhor. Então, ele vai fazer o possível para ele ter ali o plano ouro. Outro item importantíssimo, quando você tem planos, ou melhor, vamos imaginar que você tenha um plano só, um plano único, e você oferte esse plano para o seu público, ele custe 2 mil reais. Não faça isso, dê mais opções para o seu prospecto, porque você vai cair em duas situações, aquelas pessoas que talvez não possam pagar os 2 mil reais, e aí você, caso você tenha essa possibilidade, você pode ofertar um plano um pouco menor para que essas pessoas que não possam pagar esses 2 mil, então ela tenha a possibilidade de mesmo assim consumir uma de suas soluções, e eu posso te dar certeza disso, tem várias pessoas, pelo menos 20% do teu público, que pode pagar mais do que você está pedindo, pelo menos 20%. A partir desse momento, então, você pode ter um plano talvez de 5 mil reais, então você passa a ter pelo menos 3 planos, e sempre quando você for falar de um plano para o seu cliente, isso independe da jornada de compra, se for uma jornada de compra, onde você só liga e toma decisão na hora, que ele toma a decisão em uma semana ou que ele toma a decisão em um ano, sempre você vai precisar de estabelecer esses 3 planos, sempre você vai precisar de entender que o nome do teu plano é muito importante para trazer esse pertencimento, essa relação de conquista, e também sempre que você vai apresentar o plano mais alto, que tem o maior valor, e por último, o plano que tem o menor valor, porque você ativa o gatilho de contraste, o que diz o gatilho de contraste? Quando você passar lá o plano talvez de 5 mil, ou de 7 mil, a pessoa dá óleo, tá, beleza, vamos lá, aí você passou o plano de 2 mil reais, já diminuiu o valor, quando você passar talvez o plano de mil reais, automaticamente, aquele valor de mil reais, ele soou muito mais barato do que realmente ele é, aquele plano de 2 mil reais, você só tinha ele anteriormente, ele ficou muito mais, ele soou agora muito mais barato, do que realmente ele soava, anteriormente, ele parecia, a percepção que o consumidor terá é de que é mais barato, por quê? Porque você mostrou antes num cenário, um valor muito maior do que o que você enviou na segunda opção e como terceira opção, outra relação também importante é, 999 não são mil, lembra que eu falei do último plano, o plano de mil reais, ao invés de trabalhar com esse plano a mil reais, trabalhe com 999, a percepção que nós temos desses numerais, faz com que você possa te distancia de uma venda ou te aproxima de uma venda, então você saber trabalhar com os numerais também é muito importante, eu não vou me estender aqui sobre a relação de neuromarketing e essa questão de precificação e dos algoritmos, ou melhor, dos algoritmos a serem trabalhados, mas existe todo um estudo muito importante voltado somente a isso, que vai lhe ajudar muito, até ele convida a pesquisar mais sobre, que vai lhe ajudar muito a conseguir aproximar-se de uma venda para o seu cliente, Danilo, por onde que eu devo enviar esse orçamento? Vamos estabelecer aqui dois pontos, nós temos aquele cliente que vai ligar para nós ou chamar no WhatsApp e vai ter uma decisão na hora, como eu dei o exemplo da locação da ambulância para transporte ou da locação de uma caçamba, por exemplo, então ali é por telefone mesmo ou pelo WhatsApp mesmo, não adianta você querer criar algo diferente, o que você pode fazer, imagina que é pelo WhatsApp e também é uma decisão rápida na hora que ele vai comprar ou não vai comprar. Você já pode ter planos ou melhor, imagens feitas, então você tem lá os seus planos e você já tem as imagens prontas, você só encaminha as imagens para ele, você fez o seu engajamento rápido, super rápido e como é uma área imediatista, vai por áudio mesmo, mas não áudios extensos, tem que ser áudio rápido, um minuto ali no máximo, explicou, envia os planos para essa pessoa e na sequência, vou mais caro, mais barato e a pessoa ali ela jogou uma decisão na hora, eu quero esse daqui que é o diamante, então ela já toma a decisão na hora de aquisição, então você pode tanto já precificar por telefone mesmo falando, olha Danilo, nós temos aqui três planos, nós temos o plano O, onde o plano O, ele custa cinco mil reais, ele contempla isso, nós temos o plano Prata, onde o plano Prata ele custa dois mil reais, ele contempla isso, nós temos o bronze, que contempla isso, ele custa apenas novecentos e noventa e nove reais, e a pessoa vai tomar a decisão de qual plano que ela quer, eu quero Prata, eu quero O, eu quero O, eu quero o bronze, perfeito? Agora, se você tem aquele prospecto que demora mais para tomar a decisão, aí você pode começar a raciocinar em outros formatos de envio de orçamento, você pode trabalhar com PDF, que é indicado também, muitos utilizam, na Mazurim nós utilizamos uma forma que eu gosto muito, até, por que eu gosto muito? Porque os clientes, os prospectos, na verdade, os possíveis clientes, eles elogiam bastante, que é em formato de link, nós criamos um mini sistema na programação aqui, onde nós podemos colocar o nome do cliente, podemos colocar a adoração desse cliente, e ele gera um orçamento automaticamente para este cliente, onde já é personalizado com o nome dele e com a necessidade dele, nós podemos colocar os planos, dar nomes para os planos, quantos planos nós quisermos, são três, nós trabalhamos sempre para poder trabalhar com a tira de contraste, e nós podemos precificar e compor o que vai ter em cada plano, e aí quando nós terminamos, clicamos lá em gerar link, ele gera um link que nós enviamos para o cliente que acessa, e ali ele tem já a proposta comercial para fazer um site, para fazer marketing de tal conosco, e assim por diante, então, isso gera bastante relevância, a forma como você vai enviar o teu orçamento, ela é muito importante, eu vou trazer aqui casos, até por vezes de, não vou expor nome de cliente nenhum, óbvio, mas já vim clientes fazendo isso, o prospecto pediu mais informações para poder formalizar o orçamento por e-mail, e aí o cliente vai lá e envia esse orçamento de forma textual, mesmo no e-mail, mas não tem um logotipo, às vezes até a escrita está errada, a escrita eu já falei, então vou ter que desconsiderar que é a parte da escrita, mas enviar no corpo do e-mail e não é profissional, eu Danilo preciso de contratar um serviço ou um produto que você comercialize, eu vou avaliar tudo sobre você, e às vezes essa avaliação, na grande maioria das vezes, inclusive, ela não é consciente, ela é inconsciente, se eu vejo o que você enviou ali no corpo do e-mail, totalmente não formatado, uma formatação ruim, você perde a credibilidade, e eu vou comprar de você através da sua autoridade, a sua solução, ela tem que me satisfazer, e você tem que gerar autoridade para que eu consiga sentir confiança e entender que você é a melhor opção para mim, porque provavelmente você que está assistindo esse vídeo, você tem concorrentes, então o que me distancia de buscar o concorrente? Estamos na internet, a distância de poucos cliques, então a forma, o formato em que você vai compor este orçamento é muito importante, outro ponto básico e bobo, mas que eu vejo também, aí você foi lá e mandou este orçamento para o seu cliente, e ele respondeu para você, ah, mas eu fiquei com dúvida em tal total, geralmente existem muitas dúvidas, e aí você vai lá e responde abaixo da mensagem que o cliente enviou, totalmente não profissional, então, às vezes você se pergunta, por que eu não estou convertendo estes contatos que chegam, esses contatos não prestam, não funciona, esse trabalho de marketing digital, não é, porque você está executando, às vezes você não tem um processo comercial, tudo o que eu disse anteriormente, você não tem conhecimento, e muitas vezes você não, no momento em que você vai formalizar o orçamento, você não está formalizando da forma correta, lembre-se, é fundamental você profissionalizar todo o seu processo, toda essa jornada aí, do primeiro contato, e eu quero fechar contigo, ou eu não quero fechar contigo, perfeito? dúvidas, pode perguntar para mim, vamos lá, eu citei aqui quatro fatores principais, nós aqui falamos sobre esses fatores, e nós, eu pude explanar aqui, dispôr uma série de dicas, que eu entendo ser muito relevantes, e que nós aplicamos dentro da agência, nós temos uma alta taxa de conversão em leads, em conseguir fazer com que leads se torne venda, observem que eu não falei nada de outro mundo, eu não falei de pipeline, eu não falei para você criar um funil mega elaborado de vendas, e você contratar uma consultoria comercial, não disse isso, e não descarta um dia você fazer isso, mas aqui eu estou pensando que eu estou conversando com o microempreendedor, eu estou imaginando que eu estou conversando com pessoas em que precisem necessariamente de pegar esses leads e converter rapidamente em venda, para isso então, dê valor em todas essas dicas que foram citadas aqui, desde a escrita, a forma como você se veste, entendimento, se tem que ser áudio, se tem que ser por escrita, a forma, o tempo de resposta, como você vai responder, o tempo na verdade, que você vai responder para essa pessoa no primeiro momento como saudação e em outros momentos também, em que você estiver engajando com essa pessoa, não demorar para que você possa dar feedbacks para essa pessoa, para esse prospecto, nós citamos dentro aqui desse, até então, sobre a jornada de compra, respeitar essa jornada, aumentar a relação de que essa pessoa, ela possa estar aquecida para comprar a sua solução, a partir do momento também que nós podemos ter contatos, validar quais são os principais tipos de contatos que nós conseguimos avançar na conversa, que aí é o que eu falei no começo, de ter o processo comercial estabelecido, quando você tem um processo comercial estabelecido, você começa a mensurar e a entender em qual ponto está parando o seu prospecto, se ele está parando no ponto inicial onde você faz a saudação e não responde mais para você, se ele está parando quando você passa por essa eficácia e ele não responde mais, e aí você vai otimizando esse processo para que você consiga converter este lead em venda, vou lhe dispor aqui mais algumas dicas, mas, isso que eu vou citar agora, é importante que você saiba, primeiro, dificilmente o contato ele vem aquecido a tal ponto de já fechar, existem exceções, mas, na grande maioria das oportunidades, principalmente se você é amigo ou pequeno, não tem ainda um público formato, não tem finalização de marca, ele não, essa pessoa, esse prospecto, ele não interagiu com vários materiais seus dentro da internet ou fora da internet, então, por você não ter essa finalização, o contato, ele não vem a ponto de você, de simplesmente ele falar assim, olha, roda o contrato, está fechado, não, você mesmo que ele vá para uma decisão rápida, você precisa de aumentar a vontade que ele tem, a intenção que ele tem de consumo, então, você pediu mais informações para o Danilo, ele não necessariamente, independente do canal em que ele esteja conversando com você, ele tem que aumentar o seu interesse, ele precisa de aumentar o seu interesse, realizar lá o fluxo comercial para aí sim você comprar, não adianta você ter o achismo, o raciocínio de que, ah, se ele pediu mais informações é porque ele está interessado, eu vou passar aqui o preço e se ele quiser, ele compra, se ele não quiser, ele não compra, não é assim que funciona, tudo ficou claro, isso, né, nunca, o contato ele vem, ou melhor, na grande maioria das oportunidades do contato, ele não vem a tal ponto, ele está, eu quero, eu quero você, eu quero a sua solução, eu quero que seja a sua empresa, eu quero contratar agora, você precisa de aumentar essa necessidade, você não é o melhor em tudo, eu fiz questão de colocar isso, porque eu vejo bastante essa relação, ah, eu tenho o melhor preço, a melhor tecnologia, eu tenho a melhor conversa, eu converso bem com o meu cliente, eu dou atenção para ele, dar atenção, é importante, da forma como eu disse, da forma como eu falei, você fala 1%, ele fala 99%, você não é o melhor em tudo, para, você não tem o melhor atendimento, você não tem o melhor preço, você não tem as melhores condições de pagamento, não tem, você pode ter certeza que sempre tem algo dentro, aquilo que você acredite que você seja o melhor, que outros concorrentes, tem potencializado mais do que ti, mais do que o teu negócio, tá, tem uma potencialização maior, quando a partir do momento que você pensa que você está, é o melhor em tudo, então você não consegue mais detectar problemas, exemplo, eu gravo nesse vídeo, aí eu acredito que, não, eu gravo o melhor vídeo, a melhor câmera é essa, o melhor áudio é este, não, claro que não, sempre você tem que raciocinar que, beleza, fiz um bom trabalho, tem uma boa precificação, tem um bom posicionamento no mercado, quais são as problemáticas ainda nisso tudo, e como que eu posso superar essas problemáticas, qual é a precificação, beleza, a minha precificação está melhor do que a minha concorrência, mas, observa que eles estão parcelando em 12 vezes, e eu só parcelo em 3, opa, então, a gente sabe que o brasileiro gosta de parcelar, então, minha precificação, ela já não é mais um fator tão competitivo assim, como eu acredito, então, sempre raciocine, no que eu posso melhorar, eu não sou o melhor em tudo, perfeito, isso na verdade, não é só profissionalmente, na vida pessoal também é importante, geralmente é necessário, vários contatos para uma venda, geralmente, é importante que você tenha vários contatos para fazer uma venda, na mazuquinha, a cada 7 contatos válidos, que a gente consegue realmente conversar com a pessoa, quando nós fazemos uma venda, nós vendemos um plano de marketing, vendemos um site, vendemos uma solução da agência, mas depende, imagina você é um corretor de imóveis, às vezes você vai precisar de 100 contatos, 200 contatos, para fazer uma venda, então é muito relativo, essa relação da quantidade de contatos que você precisa para fazer uma venda, mas você tem que entender o seguinte, eu estou em uma área onde o meu tíquete médio é baixo, quando eu faço uma venda, sei lá, eu vendo algo por 100 reais, e você paga 1 real a cada contato que é gerado para você, não faz sentido, você tem que gerar, por exemplo, 100 contatos para fazer uma venda, você está trocando figurinha, tendo prejuízo na grande maioria das oportunidades, então você precisa estabelecer, eu vou precisar que o meu custo por contato seja de tanto, e eu vou precisar de ter uma taxa de venda de tanto, para que eu consiga ter saúde neste investimento, para que esse investimento seja saudável, então uma continha básica que você faz, que ajuda, eu te ajudo, coloca aí nos comentários, que eu lhe ajudo com toda certeza, mas para que faça sentido para você, agora se por exemplo, vamos ao corretor de imóveis, você vai ganhar 3%, 4% na venda de um imóvel de alto padrão, você gerou 100 contatos, pagou 100 reais, meu, estou feliz, estou sorrindo à toa, por quê? Porque a minha comissão vai ser muito maior, 15, 20, 40, 100 vezes maior, do que o meu investimento em marketing, tá? Então, essa sacada de quantos contatos, e da conversão que você tem que ter, é importante que você, já consiga estabelecer isso, essa QPA, esse indicador de chave de desempenho, antes mesmo, de você ativar a sua campanha, perfeito? Existem etapas que o prospecto percorre, para tornar-se um cliente, respeite, às vezes eu não vou ficar entrando mais nesse método, porque é a jornada de compra, tá? Então ele faz interações ao decorrer do momento, entre o primeiro contato e a finalização, entre fechar ou não fechar, e foi explorado isso bastante vezes, nem sempre um contato que parece ruim, realmente é ruim, acontece bastante na Mazuki que eu vejo, muitas oportunidades, o cliente recebe um lead, e aí, por exemplo, vou dar um exemplo da Mazuki, para não falar de cliente, tá? vem lá o nome, o telefone, o e-mail da pessoa, e ele escreve assim, marketing digital, na mensagem, aí você olha para aquele contato, você fala, puxa, será que é uma agência, querendo prospectar valor, o que será que é isso daqui, será que vale a pena entrar em contato com esse prospecto aqui? Isso eu estou falando de lead direto, sem você fazer o processo de qualificação de lead, tá? Eu estou falando de lead direto. Em muitas oportunidades, o consultorio entra em contato, e é um baita lead, é que a pessoa, ela só digitou ali marketing digital, que seja, não falou que talvez ela, olha, eu tenho um escritório de contabilidade, é onde eu cuido de empresas de grande porte, e eu já faço Google, Face, Insta, como outra agência, mas não estou satisfeito, e o meu resultado desse daqui, tá aqui esse resultado, vocês garantem um resultado melhor, opa, que lead maravilhoso, não é verdade? Maravilhoso, mas por vezes, só de você olhar para aquele lead, você acredita que ele não é positivo, outros itens também, às vezes, olha, eu só tenho o estado de São Paulo, o DDD 11, e aí vem lá no DDD 57, por exemplo, eu não vou nem entrar em contato com isso daqui, não vou nem entrar em contato com o que é DDD, é outro DDD, muitas vezes, as pessoas, elas, obviamente, tem a possibilidade de transitar entre estados, ela vem com outro DDD para cá, ou, porque eu estou falando de São Paulo, mas para qualquer parte do Brasil, mas ela quer consumir, está inclusive fisicamente, onde você vai realizar aquele serviço, onde você vai enviar aquele produto, disponibilizar aquela solução, basicamente aqui, tem várias situações, o que eu quero dizer é o seguinte, para de achar, para de achar, chegou ao contato, vai conversar com esse contato, tá, se ele deixou lá a fanpage dele, vai lá a fanpage dele, se ele deixou o número de telefone dele, liga para ele, enfim, vai atrás desse contato, dicas pontuais, para que você possa vender mais, exponha depoimentos para os seus consumidores, depoimento vende muito, gera provação social, e vende muito, ainda não, e naquela questão, que você disse, por exemplo, de quando a venda, ela é rápida, a venda, ela já é direto ali por telefone, a pessoa ligou, e já vai comprar ou não, você pode ter sacadas, né, eu lembro que eu falei, por exemplo, da caçamba, do exemplo da caçamba que eu dei, você pode ter sacadas, que vai ajudar bastante, nesse processo de venda, eu vou dar um exemplo aqui, vamos pensar que você está conversando com uma pessoa qualquer, o lá, Danilo, como tem? Danilo, eu tenho sim a solução, que vejo, nós conversamos anteriormente para você, inclusive, eu já estabeleci aqui, todo um critério, uma formatação do plano, que é exclusivo para você, e esse plano, ele é um dos planos, conforme eu disse, exclusivo, mas, muitas das composições, ou melhor, a composição, de alguns elementos que eu coloquei nesse plano, diversas outras empresas como a sua, que é um escritório de contabilidade, já contrataram aqui comigo, e esses escritórios, eles estão super saudáveis, o escritório XPTA1, XPTA2, você conhece o XPTOZ? São clientes mega satisfeitos, e principalmente nas rotinas A, B e C, devido a XYZ, observe, não precisa nem mostrar exatamente prints, de resultados de clientes, de depoimentos de clientes, ou mandar vídeos, desses depoimentos, mas, na fala, eu já consegui fazer, essa aprovação social, e aí, você tem que ter inclusive clientes grandes, que a pessoa conheça, esses clientes, maior ainda é a autoridade, você vai gerar, maior ainda é a aprovação social, gerada, perfeito? agora, se a atualidade permite conversar, e depois formalizar um orçamento, aí sim, explore vídeos, no momento do aquecimento do prospecto, na jornada de compra, conforme eu disse, já envia vídeos, depoimentos de clientes, de aquisições de clientes, vai ajudar muito no processo de conversão, se você tem cliente grande, mostra que você tem cliente grande também, porque as pessoas, elas tendem a acreditar, que se ele presta serviço, para a empresa X, que é gigante, ele vai ofertar para mim, também, que legal, que maravilha, e se aquela empresa contratou ele, acredita que tem todo um critério, a ser explorado, antes da contratação, ajuda muito no processo de fechamento, se o seu produto ou serviço permitir, conforme eu disse já anteriormente, oferte pelo menos três opções, crie três planos, se ele permitir, para que você possa trabalhar, com gatilho de contraste, isso já passei aqui, coloque-se sempre em posição de amigo, a posição de amigo, para você poder gerar afinidade, eu compro mais, de quem eu gosto mais, isso todo mundo sabe, mas poucos executam, poucos praticam, naquela relação, que eu disse lá no começo, da sua conversação, de falar um por cento, escutar noventa e nove por cento, do tempo, é ali que você vai gerar afinidade, ali você vai gerar aliança, e essa afinidade, que você gerou lá no começo, ela vai influenciar muito, para que você possa ter um sim, ou um não, tá bom? Então gere afinidade, outro ponto importantíssimo, também de ser dito, é que, a partir do momento, que você esteja conversando, com essa pessoa, você precisa gerar, algum tipo de reciprocidade, o que é a reciprocidade? Eu oferto algo, para esta pessoa, para esse prospecto, e ele me devolve, aquilo que eu desejo, exemplo, imagina que eu tenha, eu chamei você, para ir para uma festa de aniversário, com meu filho, e aí você foi, na festa, etc, você vai fazer agora, uma festa de aniversário, para o seu filho, você se sente na obrigação, de também, chamar a primeira festa de aniversário, do seu filho, porque é a reciprocidade, eu te ofertei algo, você me devolve com algo, não necessariamente, na mesma moeda, como o exemplo que eu dei, no nosso caso, que eu estou citando aqui, no vídeo, você pode dar, uma informação valiosa, para essa pessoa, vamos imaginar, vamos pensar aqui, vamos pensar, nesse próprio orçamento, do online, que eu disse, então eu estou conversando, lá com o cliente, vamos pegar o exemplo, da própria Mazuquim, e aí o cliente, chegou no assunto, de falar de orçamento, e aí eu falo para ele, olha, a grande maioria, dos clientes, B2B, que nós temos aqui, na nossa agência, imagina que ele também, veio a falar B2B, eles gostam muito, e eu, já mensurei, que, quando nós enviamos, através de PDF, que é a forma, que você envia, fulano de tal, eles compram menos, de quando nós enviamos, através de link persuasivo, aquele link, que já mostra personalizado, o nome do cliente, que tem, ele pode posicionar, o cursor do mouse, que tem movimento, opa, eu ofertei, uma informação valiosa, para ele, porque se eu disse, que existe a possibilidade, dele vender, muito mais, simplesmente, mudando a forma, como ele faz, com o orçamento, é uma informação, super valiosa, então ali, eu já girei, eu já dispus, para ele, algo que foi relevante, neste caso, aqui, para o negócio dele, então, ele pode me devolver, com toda certeza, no final, aquilo que eu desejo, e o que eu desejo dele? Assinatura do contrato, o que eu desejo dele? Que ele se torne, um cliente, tá? Isso se aplica, para toda e qualquer, área de atuação, toda e qualquer área de atuação, quantas e quantas pessoas, por vezes, dão dicas, informações, sobre áreas diferentes, daquilo que eles estão, conversando naquele contexto, e gera aquela afinidade, gera reciprocidade, e aí depois, a pessoa, o prospecto, consumidor, ele mesmo que se sente na obrigação, de contratar aquela empresa, de contratar aquela pessoa, porque ofertou atenção, porque deu aquela dica, que mudou naquele momento, ajudou bastante naquele momento, que seja, a sanar aquele problema, tá? Então, sempre, sempre, durante o seu engajamento, dê essa atenção, e oferte, algo, para que no final, você, esse prospecto, esse consumidor, ele esteja tão engajado com você, e ele tenha um, ele precise, entre aspas, te pagar, por aquela informação, por aquele item relevante, que você deu para ele, que então, ele, automaticamente, responderá, ele, terá você, como, o principal, um, esse, na verdade, a reciprocidade, como, um dos fatores, principais fatores, para optar por você, em detrimento, de alguma outra pessoa, alguma outra empresa, que não ofertou isso para ele, tá? Ofereça bônus, é muito importante, você oferecer bônus, também, durante sua proposta, claro que, aqui, eu estou falando, daquelas, aquele processo, onde a jornada de compra, ela é um pouco maior, quando a jornada de compra, ela é um pouco maior, você tem a possibilidade, deve, diminuir o máximo possível, essa jornada, vamos imaginar, que a sua área de atuação, a jornada de compra, entre o contato inicial, e o fechamento, ele seja de 30, a 40 dias, não seria melhor, se você conseguisse, fazer com que esse prospecto, ele comprasse de você, em menos tempo, ele comprasse, talvez, em 15 dias, ao invés de 30, mais fluxo de caixa, que você tem, é uma, vendas, vendas, de uma maneira mais rápida, que você consegue fazer, né? Então, é um faturamento maior, que você terá, porque, ao invés de você fazer uma venda, no mês, você vai fazer duas, pensando em 30 dias, se você encurtar para 15, como que eu consigo encurtar, Daniel, eu não vou falar, do que eu vi, em livro, ou qualquer coisa, que nós temos os bônus, então, nós conversamos com um cliente, nós temos todo o processo, o cliente não, o possível cliente, o prospecto, conversamos com ele, entendemos que, talvez, um desconto seja, aquilo que ele precisa, porque ele está começando agora, e assim por diante, ou outra hora, nós entendemos que, ofertar uma página, é o que ele precisa, ou outra hora, nós entendemos que, ofertar X item, é o melhor para ele, então, nós condicionamos o bônus, nós damos um bônus, para ele condicionar, no tempo de fechamento, então, se você fechar, em X dias, ou em X semanas, você vai ganhar automaticamente, esse bônus aqui, ah, mas bônus, para mim, a graduação não funciona não, o bônus, ele só, não tem tanto efeito, tanto efeito, quando você, tem o objetivo, de encurtar o processo, de compra, naquela primeira situação, que é quando, o prospecto, na hora, ele fecha ou não fecha, mas, quando, fora isto, em toda, em qualquer área, de atuação, em toda, em qualquer área, de atuação, o bônus, ele é fantástico, eu já tive, sim, clientes, que, dá uma zoquinha, que olharam para mim e falaram, ah, não, é porque você não conhece muito a minha área, o bônus, para mim, não funciona, são estigmas, que são criados, você adota para si, esses estigmas, você nem testa, e já fala que não funciona, tá, e aí, pior ainda, né, às vezes, quando você testa, querendo entender errado, vou fazer isto aqui, mas acho que não vai funcionar não, né, não vai funcionar mesmo, né, as energias, elas depositadas, elas fazem com que você consiga ou não, atingir um determinado objetivo, então, o bônus funciona, para toda e qualquer área de atuação, toda e qualquer área de atuação, vou até fugir da mazuquim, nós temos, por exemplo, uma empresa, uma agência, que cuida de idosos, nessa agência, que nós cuidamos de idosos, onde eu sou sócio, dessa agência, nós também trabalhamos com bônus, ou seja, totalmente diferente, o ramo de atividade, e dá super certo, conseguimos fazer bons fechamentos, encurtar o tempo de tomada de decisão, do cuidado com aquele idoso, trabalhando com bônus, perfeito? Bom, quando você for enviar esse bônus, é fundamental que você estabeleça o dia, e também o horário de inspiração daquele bônus, e não adianta você só enviar o bônus, olha, se você fechar tal dia, você terá, e tal hora você terá, este bônus aqui, você tem que formalizar, então você cria uma imagenzinha, pode ser uma imagem padrão, que você vê e envia, mas a gente pensa que é o WhatsApp, envia no WhatsApp, essa imagem padrão, ou você ainda envia por e-mail, esse bônus padrão, essa imagem padrão, perdão, para que possa formalizar, e se possível mostrar, que foi um sistema que gerou, aquele bônus para a pessoa, para poder trazer, uma autoridade maior, vai fazer todo sentido para você, mais dicas, busque entender o perfil do lead, que você vende em maior quantidade, mais rápido, com maior tipo de médio, então direcione seus esforços, para trazer mais leads, neste perfil, depois de tudo, que eu falei para você, é um vídeo longo esse, então se você chegou até aqui, que realmente tem interesse, em fazer com que, o lead se transforme, em venda, em novos clientes, o que você vai ter que fazer? Depois que você, aplicou tudo isso, você vai conseguir vender mais, esse é fato, não tenho a menor dúvida disso, você vai conseguir vender mais, você vai ter que detectar, qual é o tipo de contato, que chegue em maior quantidade, para você, que você consegue vender mais, mas já que quando você alugue, equipamentos, de material de construção, então você recebe lead, de aluguel de macaco hidráulico, você recebe lead, de aluguel de petoneira, e aí você, identifica que sempre quando, a maioria das vezes, quando vem lead de betoneira, você consegue fechar mais, e você tem lá, um arsenal grande, um estoque de betoneiras, foca na betoneira, diminui o orçamento lá, de macaco hidráulico, ou pausa de macaco hidráulico, foca na betoneira, porque ele vende mais, então você tem que ter essa sacada, do que você consegue, comercializar mais, outro fator importante também é, olha, observe quando o lead, o contato ele vem, a noite, eu fecho mais, eu observo quando o contato, ele escreve mais, ele vem com duas, três linhas, ele parece que está mais preparado, e eu consigo vender mais, então são todos gatilhos, que você vai entendendo, é o início, isso que eu estou falando, é o início de uma qualificação de lead, de você entender, quais são os melhores leads para você, e depois conseguir, focar, em trazer aquele tipo de lead, para ti, então, você faz campanhas, fez a mensuração, comercialmente, vai lá e mexe na sua campanha, para que chegue esse tipo de lead, você contratou uma agência, ou um profissional, conversa sempre com esse profissional, com essa agência, para que chegue aquele tipo de lead, vai te ajudar muito financeiramente, mensure as etapas, do seu processo de venda, entre a saldação, o aumento de interesse, e o fechamento, não adianta você fazer, um processo de venda, entre esses três pilares, que é a saldação, o engajamento inicial, a contextualização, que é a sondagem, o entendimento, e sempre a exploração, do que, de que a sua solução, satisfaz, e é o melhor, para aquele cliente, e a abordagem de fechamento, a abordagem de falar assim, agora vamos passar o cartão de crédito, se você não mensurar, você sempre tem que mensurar, pensa que é um funil, com três etapas, e você tem que mensurar, todas essas etapas, para entender, talvez, aonde você está pecando, aonde você está parando, que está te impedindo, de fazer a comercialização, então a mensuração, você ter este entendimento, pegar suas conversas mesmo, no whatsapp, ah, eu poderia ter falado, dessa outra forma, puxa, depois que eu observei, um comportamento padrão, outra vez que eu, falo isso daqui, o cliente para de responder, então, são mensurações, eu não estou falando para você, ah, vamos instalar um software, que vai detectar, que tem que ter direito artificial, é isso, daqui a pouco, talvez chegue nesse momento, você chegue nesse momento, mas, eu estou falando para o amigo, pequeno empreendedor, então, você mesmo faz isso, a sua gerente, imagina que você tem uma gerente comercial, ela mesmo faz isso, para que você consiga converter, mais lead, em venda, nessa mensuração, nessa mensuração, você terá a relação do vocabulário, você terá a relação, se você enviou áudio, se aquele áudio, ele trouxe persuasão, persuadiu a pessoa ou não, você vai dentro dessas conversas, desses e-mails, enfim, dessas, do relacionamento que você tem com o seu cliente, por vezes, chamar outras pessoas, que estão fora do seu contexto, e perguntar se ela compraria, e pedir para ser sincera, enfim, algo bem desse sentido, para que você consiga ter uma mínima mensuração, e consiga otimizar, a sua conversação, para que o seu objetivo final, que é a venda, possa ser realizada, tenha tratamentos diferentes, para leads que vierem de canais diferentes, uma indicação, por exemplo, é muito diferente de um lead, quando vem do Google, ou que vem do Facebook, então, eu, Danilo, indiquei para você, vamos lá, que faz conserto, de computadores, para sua assistência técnica, e indiquei para você, um cliente, aquele possível cliente teu, que eu, Danilo, indiquei, ele já vem muito aquecido, para o fechamento, então, você tem que falar um pouquinho ali, fazer o processo comercial rápido, e automaticamente, você já fecha, ele vai lá levar o contador dele, para você poder arrumar, ou você vai até a casa, a empresa dele, para você poder arrumar, fechar contrato de manutenção, agora, quando aquele contato, ele vem de um Google, ele vem de um Facebook, ele vem de canais, em que você está gerando lead, você está trabalhando com lead direto, geração de lead direto, que eu estou falando de qualificação de lead aqui, automaticamente, você precisa de mais esforço, você precisa de aumentar, tudo que eu disse anteriormente, aumentar a necessidade dele, para que ele venha a se tornar o seu cliente, aumenta a necessidade, e sempre que você aumentar a sua necessidade, se coloque na posição de sanar, essa necessidade, sanar o problema dele, se você conseguir aumentar a necessidade dele, e você conseguir fazer com que, entre linhas, nunca dizendo, eu sou a melhor solução, mas entre linhas, conseguir dizer para ele, que você é a melhor solução, você está muito próximo de um fechamento, então, você tem que tratar diferentes contatos, que vem por canais, por mídias diferentes, bom, como última, como última dica, que eu vou dar para você, é o seguinte, você está tendo contatos, esses contatos estão chegando diariamente para você, você está com dificuldade em fechar, você não está conseguindo fechar, nunca pense que a culpa é do outro, sempre pense que a culpa é sua, eu já vi diversos casos, por exemplo, você gera contato, o cliente recebe contato, nós temos muitos clientes dentro da gente, então, o pessoal vai ser com muita propriedade, o cliente recebe contato, e aí ele fala, olha, mas esses contatos, eles não estão sendo relevantes, porque, esses contatos que estão vindo, é da região tal, e na região tal, o poder aditivo é muito baixo, tem muita concorrência, etc, tem que vir da outra região, fechado, obrigado pela informação, vai lá e edita, e aí começa a chegar naquela região que ele quer, aí ele vem com outra situação, nós não estamos conseguindo fechar, porque, os contatos, eles estão vindo, é, pela madrugada, e pela madrugada, eu não estou mais online, então, eu preciso que você melhore isso, você faça com que chegue a partir das nove horas da manhã, aí você fala, aí agita a campanha, agita, para começar a chegar a partir das nove horas da manhã, aí você pergunta, e como assim, não vou fechar? Não, não estou, não estou, sabe por quê? porque o contato, ele vem, e depois que ele manda mensagem, ele não responde mais, então, você observa que, eu vou só abrir um parênteses, antes de continuar a explicação, que esse tipo de engajamento, imagina que você contratou uma agência, contratou um profissional, ou você mesmo, as suas campanhas, é importante você se auto-perguntar, e se auto-questionar, sobre esses pontos que eu citei, e questionar a agência, questionar o profissional, mas será que é isso mesmo? Será que é por causa do horário? Será que é por causa que está vindo por e-mail, e não por WhatsApp? Será que é porque as pessoas, não estão mostrando muitas informações, enviando muitas informações, antes do primeiro contato? Será que é devido realmente a região? Será que é isso? Será que é porque, eu já ouvi pessoas dizerem, que é por causa da mensagem automática do WhatsApp, que quando vai para a Leipage, clica no botão do WhatsApp, aí tem aquela mensagem padrão, às vezes, olá, tudo bem, eu gostaria de ser mais informações, para compra de janela de madeira, não, Danilo, tira, tira, por favor, tira essa mensagem padrão, porque essa mensagem padrão, ela está fazendo com que a gente não consiga vender, será? Será? Então, esses pontos, eles têm que ser perguntados, mas, na grande maioria das vezes, a culpa é tua, então, sempre pense que a culpa é sua, na vida, como um todo, agora, não só profissional, mas, em geral, dificilmente nós conseguimos controlar algo, na verdade, nós não conseguimos controlar nada, a única coisa, ou pessoa, algo que nós podemos controlar, e alguns, inclusive, tem grandes dificuldades, é o teu cérebro, é você mesmo, tá? Então, se você imaginar que a culpa é tua, e você, então, a partir desse momento, você abre um espaço, para que você possa evoluir, evoluir comercialmente, estudar, este vídeo aqui, é uma forma de estudo, ir atrás de mais conteúdos, de neuro vendas, para você ter mais sacadas, em momentos diferentes, como conseguir realizar a tua venda, realizar uma venda, tá? Então, se você imaginar que a culpa é sua, até a relação de falar assim, poxa, não é esse tipo de agência que eu quero, ou não é esse canal, não é o Google que eu preciso, não é o Facebook que eu preciso, você tem mais possibilidades, de tomar decisões assertivas, então, sempre a culpa é sua, perfeito? Para que você possa evoluir, e sempre, também, conforme eu disse anteriormente, fazer esses questionamentos, de horário, de região, do canal que chega o contato, não é que é irrelevante, é válido, tem que ser feito sim, mas se você começar a imaginar, o problema é esse, o problema é aquele, o problema é esse, é aquele, vai ser satisfeito, satisfeito, você continua não conseguindo fechar, pode ter certeza, não é nada disso que você pensou anteriormente, o problema está em ti, o problema está em você, está no teu time comercial, tá? Tá? Naquele que está pegando esses hits, e tentando fazer a venda. Bom, se você ficou até aqui, realmente, você consumiu um conteúdo, que eu acredito que seria muito válido, tem um link, que na descrição, deste vídeo, aonde, é um artigo que eu criei, para o blog da agência, falando exclusivamente, sobre como converter, lead em novos clientes, em novas vendas, tem várias sacadas, dentro daquele, dentro desse link, eu espero que você clique, possa também consumir, a nossa leitura lá, vai ajudar, vai ser enriquecedor para você, e que você agora, possa aplicar tudo, o que eu disse, e transformar esses leads, em novos clientes, tem dúvidas, que ajuda, eu, o time Tamazuquim, nós estamos super disponíveis, a lhe ajudar, bom, peço para que você, caso esse vídeo, ele tenha feito sentido, de alguma forma, para você, que você compartilhe, que você, possa, talvez, se inscrever no canal, para que você possa, ser notificado, quando nós postarmos, outros vídeos, assinar o nosso canal, se inscrever, e de forma geral, eu lhe agradeço, pelo tempo que você, esteve comigo, e fique, ligado, até nos próximos vídeos, um grande abraço.